Obrigado. Oh, if I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. I am so pleased with myself. I've been at a silent meditation retreat. And now I am a certified master healer. It wasn't easy. She had to sleep outside. Indeed, I did get turned under my fingernails. But now I can go home and silence any complaint and treat all my friends and family to some master healing. And I know now that I can manifest whatever I want in my life. All I have to do is believe in myself and I can have anything I want. I'm really rather thirsty to do with a bit of a drink, but I haven't seen a gas station for miles. Oranges. They look so ripe and delicious. I'm just going to get out for a little bit of a stretch and smell the oranges. Oh, they smell so good. I was just thinking about oranges. And now look, here I am, I'm surrounded by orange trees. Oh, thank you universe. I sure would like an orange. Maybe I can find one on the ground. No one would mind if I took one off the ground. We're all rotten. I know. If I ask the spirit of the orange tree to give me an orange, surely the wind will blow an orange down for a moment. If I really concentrate, I know an orange will burn. Oh my god. I got one. Orange. That was the best orange I ever had. What's that? Orange tree? You want me to have more oranges? Oh, thanks. You insist. I'll have a couple more oranges. Oh, orange tree. Thank you. I'll take this orange. It's getting harder and harder to be a farmer nowadays. One tree can drown and can't get any of your labor anymore. No, no. I checked the crops already. I'm on my way to check the orange orchid right now. Yeah. Yeah. No, I'm almost there. Yeah. Oranges. Okay. Hang on a second. There's a hippie up in my tree. Mind telling me what you're doing, my tree? Somebody saw me. I'm just trying to blend in. A hippie's higher than a kite. He thinks he can hide behind the branches. No, no, yeah. You don't believe me, huh? Hang on a second. Hang on! Woo! Yes! Yeah, see? Oh, yeah. Let me play a little trick on it. Hang on a second. Oh, I thought I saw someone up in my tree, but I guess I was mistaken. It must be a coyote. Coyote! This place is very close to the hills, and it makes sense for a coyote to be around here. Yeah, he does a pretty good imitation of a coyote. Oh, oh. Go ahead. Let me try that. Hang on a second. Oh, I thought I saw a coyote up in a tree, but that doesn't make sense. Coyotes don't climb trees. It must be a bear. Hey! 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 Oh, let me try something that did a really good thing. Hang on a second. Oh, I thought I saw a bear up in the tree. There haven't been bears out here in a while. It must be one of them turkeys. Ah, se a turquê tem que fly away, eu vou te ouvir alguém que vem. Ah, se a turquê tem que fly away, talvez eu vou pegar a shotgun, me dá um turquê fricassee. Ah, se a turquê tem que ser um turquê. Ah, isso é um turquê, um turquê. Você vai ser uma internet sensação, que você vai ter que ir. Mas você não pode fazer isso. Eu sou um turquê, mas eu sou um turquê, e todos os meus clientes, você pode colocar os meus autos no YouTube, por favor? Bom, se você é um turquê, então você vai ter que steal os meus autos? Olha, eu não estou teando eles, eles eram de um trigo, de um trigo, de um trigo. Um trigo, de um trigo, de um trigo. Ah, eu sei. Bom, talvez eu vou pegar um trigo e pegar um trigo e pegar um trigo e pegar um trigo e pegar um trigo. Gerson? Míster? Vídeo? Que sau. Gerson? Gerson? Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir fazer isso. Eu tenho um relacionamento com a universo e eu não vou conseguir que você não vá poder começar a minha car. Você não vai poder começar a minha car. Oh, universo, come on. Trees, e flowers, e beautiful clouds, e birds, e bunny rabbits, não vamos começar a minha car. Ah, não, 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 não. Você não vai ter um cor de coragem, você também. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Você não pode me ver aqui. Eu vou te ver aqui. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu sou um vegetariano. Eu sou um vegetariano. Eu faço um vegetariano para você. Eu vou te ver aqui. Eu vou te ver. Foi por ter costura hardest para todas as escolas. Eu vou te ver. Isso a ver. Eu vou te ver. Olha gente, eu vou te ver. Veja coid Dance catchcks. Obrigado.